Os Estados Unidos da América conquistou a sua independência através de guerra. Não foi uma coisa pacífica. A guerra foi violenta. Muitos e muitos americanos trocaram suas roupas do dia a dia por uma farda para lutarem pela independência. Havia um lugar nos Estados Unidos que os soldados se reuniram e precisavam construir uma grande ponte atravessando um rio. Então o cabo disse para os soldados, peguem os machados, peguem as ferramentas, até as facas, as baionetas, o que for necessário. Vamos cortar as árvores e vamos fazer essa grande ponte. Então todos os soldados, cada um com o que podia, com faca, facão, machado, baioneta, o que tinham as mãos, foram cortar árvores. E com muita dificuldade traziam aqueles troncos até a margem do rio. E o cabo continuava dando ordem. Vamos gente, vamos cortar mais árvores. Vamos trazer mais árvores. E os soldados trabalhavam, suavam em bica, aquele sol forte, aquela farda sufocante. Mas eles obedeciam e traziam a madeira. Mas apesar de todo o esforço, o grupo não era muito grande. E o trabalho estava demorando muito. E o cabo continuava dando ordem. Vamos seus preguiçosos, mais madeira. E assim eles foram trabalhando, mas a ponte não saía nunca. Numa certa manhã, um homem montado no seu cavalo, se aproxima dos soldados que estavam trabalhando e ouviu o cabo dando as ordens. Vamos, tragam mais madeiras, seus preguiçosos. Desse jeito essa ponte nunca vai ficar pronta. Vamos lá, tragam mais. Porém o trabalho não deslanchava. Os soldados estavam exaustos. E o cabo continuava dando ordens. E o homem montado no seu cavalo, observando tudo aquilo, disse para o cabo, O senhor não tem mais homens para cortar as árvores e trazer o tronco aqui? E o cabo disse, não, não, meus homens são só esses, eu só tenho esses. E o homem montado no cavalo disse, posso fazer uma pergunta? E o cabo disse, fala meu amigo, fala rápido que eu estou ocupado. E o homem montado no cavalo falou, não leve a mal não, mas se o senhor tem poucos homens, por que que o senhor não está cortando a madeira também? E o cabo disse, ora, por quê? Por quê? Porque eu sou o cabo, eu sou o cabo, e eles são soldados. E o homem montado no cavalo disse, ah, bom, o senhor é o cabo, então está explicado. Posso ajudar? E o cabo disse, se o senhor quer ajudar, pode ajudar. E o homem desceu do cavalo, tirou o seu paletó, e pegou um machado que estava ali, de um soldado exausto, e foi também para a floresta, e ajudou a cortar as árvores, e ajudava a arrastar os troncos, e o cabo ali gritando, vamos logo, vamos rápido, seus preguiçosos! Mais alguns dias, e aquela ponte ficou pronta, e o homem, que tinha chegado ali, que ninguém sabia quem ele era, ao ver a ponte concluída, disse, cabo, posso ir embora agora, a ponte já está pronta? E o cabo disse, lógico, pode ir. E o homem disse, quero me colocar à sua disposição, cabo, sempre que o senhor precisar fazer uma ponte, mande-me chamar. E o cabo disse, sim, e quem é o senhor? E o homem disse, eu sou o general George Washington. E o cabo olhou para aquele homem, e estremeceu. Como? Que foi o que o senhor disse? Eu sou o general George Washington. O cabo imediatamente fez continência, os outros soldados rapidamente se colocaram de pé, todos se perfilaram, e enquanto George Washington não disse descansar, ninguém saiu daquela posição. E estando todos na posição de sentido, George Washington subiu no seu cavalo, olhou para o cabo que continuava naquela posição respeitosa de sentido, olhou para todos os soldados e disse, descansar. E todos descansaram. E o cabo ficou profundamente envergonhado, porque ele se julgava ser grande coisa, e estava ali alguém, que era muito, muito maior do que ele, e que tinha feito o trabalho que ele se recusara a fazer. Garanto a você, que aquele cabo jamais se esqueceu dessa lição. Aliás, todos os que ali estavam, aprenderam com o general George Washington, que acabou se tornando, com a independência dos Estados Unidos, o primeiro presidente da América do Norte. Há coisas que nós temos que fazer. Não importa o status, o grau, a posição, a escolaridade. Nós temos que ser humildes. Aconteceu uma coisa, que eu posso dizer, na minha adolescência, que me serviu de lição também. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar de office boy, na General Motors do Brasil, em São Caetano do Sul, São Paulo. E eu era boy. E todo mundo me dava ordens. Todo mundo. João Ribe, pega esse envelope, leva pra lá. João Ribe, leva esse pacote pra lá. Vai na papelaria, pega isso, vai tirar essa xerox. Eu era boy, eu obedecia a todo mundo. Eu era o funcionário mais simples da General Motors. Eu continuei trabalhando naquela empresa, até que um dia me promoveram. Contrataram um novo office boy, e eu fui promovido pra trabalhar na máquina xerox. Fiz até um curso na xerox do Brasil. Máquina xerox naquela época era novidade. Então, eu me senti todo importante. Um dia, a secretária do presidente da empresa, era um americano chamado Richard Stille, a dona Raquel falou assim pra mim, João Ribe, leve esse envelope lá pra secretária do fulano de tal. Eu olhei pra dona Raquel, me sentindo tão importante que eu não era mais boy. Eu disse, dona Raquel, senhora me desculpe, mas eu não sou mais office boy. E virei as costas e não levei o envelope da mulher. Você sabe o que aconteceu? O Richard Stille só me mandou embora porque ele gostava muito de mim. Mas que eu fui um menino bobo, eu fui. Porque achei que deixar de ser office boy me dava igualdade com a secretária e até com o presidente da empresa. Eu achava que eu era grande coisa, não sou mais boy. Como é que a senhora me dá essa ordem? E por pouco eu não perdi o meu emprego. Ninguém me deu bronca, ninguém falou nada, mas depois que eu fiz aquilo, eu compreendi que bobagem que eu tinha feito. Que soberba, que falta de humildade. Grande coisa. Eu não era mais boy. e achava que era grande coisa porque agora eu tirava xerox. Grande coisa. Eu achava que eu era chefe do office boy, agora eu tinha alguém para obedecer minha ordem. E eu, na minha inexperiência, acabei fazendo uma bobagem dessa. Só que eu acordei, ainda jovem, porém, eu tenho visto tanta gente que quanto mais o tempo passa, mais soberbos ficam, mais orgulhosos, mais importantes. E assim acabam humilhando as outras pessoas e não percebem o ridículo que estão fazendo. A Bíblia condena soberbo e orgulho. Satanás caiu por causa disso. E a Bíblia diz assim no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Não seja orgulhoso, nem pretencioso, nem prepotente. Seja humilde. Aliás, o maior de todos, aquele que ocupa o cargo mais elevado no universo, que é Jesus Cristo, foi o mais humilde de todos os homens. Nunca houve ninguém mais humilde do que ele. Ele se rebaixou até o pó da terra. Se fez menor do que um escravo. Comparou-se a um verme. O Salmo 22 nos mostra isso. Porém, ele foi exaltado pelo Deus Todo-Poderoso. Por isso, não fique aí querendo ser importante ou querendo se valorizar através de atitudes de arrogância. Se você quer ser realmente valorizado, valorizada, seja uma pessoa humilde. Procure servir o seu semelhante. Seja uma pessoa dedicada a todos. Esteja sempre com boa vontade para atender todo mundo. Faça a tua parte, sirva o teu próximo e Deus, o teu Pai, te exaltará poderosamente em nome de Jesus. Amém! 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 Amém!